O trânsito é um desafio para todas as cidades. Aqui em Blumenau, são 287 mil veículos para uma população estimada em 390 mil pessoas. É preciso muita criatividade e conhecimento técnico para enfrentar o problema, com obras de infraestrutura, engenharia e tecnologia. A Prefeitura investe constantemente para melhorar a fluidez com novas vias, pontes, rotatórias e ciclovias. A frota do transporte coletivo foi modernizada, com veículos climatizados, mais linhas e horários, câmeras de segurança, além de um aplicativo para compartilhar o trajeto dos ônibus e facilitar o dia a dia da comunidade. Controladores de velocidade foram implantados em locais estratégicos, para garantir o respeito às normas de trânsito e a fluidez nos deslocamentos, porque a nossa prioridade é proteger vidas. Câmeras de segurança estão por toda parte. Permitindo respostas rápidas na orientação e condução diária no trânsito. E agora, Blumenau tem um moderno sistema rotativo de estacionamento, deixando as folhas de papel no passado. Trânsito mais humano, cidade mais segura. Paz no Trânsito começa por você. Tchau. 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 Tchau.